Estamos aqui galera, num quadro mais polêmico do Youtube É... Gravando um vídeo pra vocês Se vale a pena ou não Comprar Uma motocicleta dessa né 125 É... Isso é o quadro do nosso canal galera, que sempre a gente grava Ela é uma 2008 ó 125 2008 A última do modelo da categoria E a gente tem esse quadro no canal Que sempre grava as motocicletas né Se vale a pena ou não comprar Essa no caso Essa motocicleta, então é o seguinte galera Se você é novo no canal, se inscreve, compartilha pra um amigo É... aperta o sininho de notificações Deixa um comentário aqui abaixo E... Deixa aqui se vale a pena ou não A partir de agora, se você Tá assistindo esse vídeo, se vale a pena ou não comprar essa moto Isso aqui é uma 125 2008 Vareta, o último modelo Então é o seguinte galera Ela está em dias Tá toda certinha Uma motocicleta hoje Nessa situação Nesse estado de conservação aqui Na cidade de Caruaru O valor dela É aproximadamente aí Então é isso galera Acabou que chegou o cliente Eu perdi o foco do vídeo Mas vamos lá 125 2008 A última do modelo Motorzinho Vareta Vou mostrar o motor pra vocês galera Essa motocicleta galera Vamos lá Vamos falar aqui um pouco dos pontos negativos Pra vocês Lembrando né Que uma motocicleta dessa hoje Que tá puxando aqui na cidade de Caru Na cidade de Caruaru De 6 mil A 6 e 500 Uma motocicleta dessa Aí vocês vão ver Se vale a pena Ou não Comprar essa motocicleta Vamos lá galera Começando aqui por alguns pontos Negativos Todo mundo sabe né Que essas motovaretas Com o tempo Ela começa a bater válvula Isso aí a gente já sabe Que É as varetas Isso aqui é um defeitozinho Que É uma coisa simples Não tem muito assim O que É Não gasta muito É um serviço Que as varetas Às vezes é 30 reais Mas uns 30 pra trocar Gasta 70 Então é um serviço barato E toda moto vareta Ela com o tempo Dá desgaste nas varetas Fica batendo Fica chocalhando Então isso aqui é um problema Que você não vai É Fugir dele É Defeito de parte elétrica galera Essa motocicleta eu não tenho Não tenho o que reclamar Sou mecânico Qualquer coisa Segue lá meu Segundo canal É L Motos Parte mecânica Tem só esse defeitozinho Questão de motor Não tenho o que reclamar Tirando essa situação aí Pra vocês verem o motor dela Foi feito né A gente viu o motor dela Bem chutinho A gente tem um jato O motorzinho dela Tá bem chutinho Então é uma motocicleta Que não tem problema De motor Não tem problema De parte elétrica É uma motocicleta Também que não tem problema Galera De bater É Questão de carenagem Que a gente fala né Ela não tem esse problema De bater carenagem Certo Ela não tem Esse problema De bater carenagem Ficar batendo carenagem Igual Essas motos Novos da Honda É uma motocicleta galera Que as coisas dela É bastante É Barato Não tem O que a gente falar Porque é muito barato As peças dela Questão de pneu Hoje em dia Tá custando 200 reais Do dianteiro 200 205 Traseiro Vipal Caixa de direção É barato Óleo de suspensão Óleo de motor É barato Carburador É barato E tem uma motocicleta galera Que não tem assim Nenhum ponto Eu posso dizer a vocês Negativo Ela não tem nenhum ponto Negativo Entendeu Ela não tem nenhum ponto Assim na minha opinião Negativo Tirando que a suspensão dela É um pouco dura né É um pouco justa Mas É Não tem assim Nenhum defeito Pra falar pra vocês Que deixa A desejar Essa motocicleta Deste ano Lembrando galera O cliente gastou Aproximadamente Aqui uns 650 Na parte de força dela Foi substituído Pistão Vela Foi substituído Os parafusos de regulagem De válvula Óleo Retífica de cabeçote Retífica de cilindro Retetor de válvula Jogo de junta Foi feito um Colocou o pistão 2 milímetros Pelo andar mais Esse vídeo vai sair Lá no meu outro canal Então segue lá Aeremotos É um modo que Toca Pega De primeira Ó Toca Pega De primeira Ó Funcionamento Do motor Toca Pega De primeira Modo Boa de andar Disposta Ela está só Batendo um pouquinho A campana E a não ser É Um pouquinho A Foguinha de válvula Que a gente fez o motor Deixou um pouquinho folgado Mas Ó Pine usada Vale a pena galera Comprar uma moto dessa Veja Na minha concepção Vale Mas deixaria Para você responder Pine usada Ó A questão de pintura dela Está bem Está bem nova A questão de amortecedor Novo Para de amortecedor É uns 220 A 280 Cofap É A questão de pintura de tanco Está bem novinha Pine usada Ó Pine usada Motor feito Painel dela Painelzinho desse É barato 150 A 180 Retrovisor Também é barato Galera É os original Honda Vocês vai dar Para vocês visualizar Ó Os retrovisores Ainda são Os original Honda Retrovisores Ainda são Original Honda A motocicleta É uma relíquia Mesmo Galera Painel Painelzinho Bem conservadinho Embremanzinho Do nome Honda Buzina Esse mata cachorro Aqui Carburador Novo Carburador Novo Escapamento Novo Escapamento Dela não está Escapamento Dela está bem Novinho Escapamento Galera É o original Honda Você vai ter Para vocês visualizar Ó Escapamento Original Balança Original Motocicleta É uma relíquia Viu galera É uma relíquia O motor Foi feito Pela primeira vez Agora Ó Motocicleta Está bem Conservada Pneusada Parte de motor Foi feito Parte de instalação Está tudo ok Parte de pintura Também Ó CG 125 Ó Então é isso Então é isso Mesmo galera Motocicleta Antigamente Era 2.500 3.000 Hoje está custando 6.500 Mas não está Nesse estado De conservação Essa daqui Está em estado De zero Ó Ó Bem novinha Bem alinhadinha Então Deixa aí Se vocês Comprariam Essa moto E quanto é que está valendo Na cidade de vocês Aqui na cidade de Caruaru Ela está valendo Esse valor Que eu falei Para vocês Aí Ó Motorzinho Deu jato de areia Acho que ele está Bem limpinho Ó Bem limpinho Moto Toca Pega Não faz cara Fia Pega buzina Farol Ligar novamente Aqui para vocês Verem Ó Que a gente Mostra o que é bom A gente faz Vários vídeos Aí Tem vídeo Que vocês Critica Porque a motocicleta Está velha Mas essa Não Essa está Essa está Em estado De zero Motocicleta Bem alinhadinha Ó Placa dela Não é Mercosul Então é isso Galera Fala aí Se vocês Comprariam Motocicleta Dessa E o que vocês Achou dela Deixa aí Abaixo Quanto está valendo Na cidade de vocês No estado de vocês Se está valendo Entre 6 mil A 6 e 500 Ou se é mais Ou se é menos Então Deixa aí O que vocês acharam Dessa motocicleta As piscas Também Tudo bem alinhadinho Está vendo meu querido Bem alinhadinho Paralama Rodazinha Bem alinhadinha Com paralama Bem alinhadinho Que geralmente É difícil você ver Uma motocicleta dessa Realmente é uma relíquia Por isso que eu estou gravando Para vocês aí Que não é todo dia Que a gente vê Uma motocicleta dessa Motorzinho Bem novinho Nunca foi pintado Está vendo Não tem nenhuma marca De De pancada Estribuzinho Estribuzinho Original Estribuzinho O estribo dela É original Escapa original Balança original Então é isso galera Se gostou Já sabe Curta Compartilha Escreve o seu canal Meta no like Tamo junto